Fala de Gui! Mano novo! E aí, tudo na espiga do burraio? Você é o Pedra Noventa, hein? Vou falar pro mano velho aqui, viu? Pra gente ir aí fazer uma visita, né? Falou, meu amigo! Tchau! Tá, ó, mano de Gui! Ele vai levar um cabrito! Obrigado! Obrigado, mano novo, né? Obrigado!